Em fevereiro, o senhor até se mobilizou para a questão dos deslizamentos no litoral. Como é que foi a sua atuação? Como que o senhor se envolveu nessa? Olha, Nani, foi muito por acaso. Lógico que todos nós nos sensibilizamos com a situação. E a primeira coisa que vem na cabeça, quando você vê mais de 60 mortos, você vê várias pessoas desalojadas, pessoas sem água potável, sem alimentação, literalmente ilhadas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para lá? Aí eu pensei, parece coisa de político. Vou sair da minha cidade, vou para lá para quê? Para ver a desgraça alheia? Então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o governador, me colocar à disposição como deputado. Porque o governador deu um exemplo de gestão. Ele mudou o seu gabinete para lá, foi para a Baixada, foi para o litoral e mudou, montou o comitê de crise e eu naquela. E agora? Eu mando emenda, mas eu não tenho emenda. As nossas emendas foram destinadas no ano passado. E aí eu comecei a conversar com alguns amigos. E aí eu tenho um grande amigo, o padre Eduardo, da TV Século XXI. Aliás, fui estagiário lá na TV Século XXI, trabalhei lá, quando a TV estava sendo implantada, que é uma TV católica. E aí, junto com o padre, nós começamos a fazer alguns contatos. E aí tem lá o braço direito do padre Eduardo Charles, que nos ajudou. E aí nós conseguimos, através da Mirales, que é uma indústria farmacêutica da região de Campinas, que fez a doação de todos os medicamentos. Todos os medicamentos para Bertioga, para Ubatuba e para São Sebastião. Então nós conseguimos atender, e Caraguá. Nós conseguimos atender todos esses problemas. Não só os medicamentos necessários naquele momento, mas também o tratamento com vitaminas, que foi destinado. Então aproveitar, aliás, esse momento para agradecer o padre Eduardo, a Mirales, a TV Século XXI, por essa oportunidade. E aí, Nani, nós continuamos os nossos contatos e conseguimos, através de Bitinga, do sindicato da indústria, nós conseguimos lá... E Bitinga é conhecida como a capital do bordado, né? E nós conseguimos a destinação também de roupa de cama e banho para as pessoas desalojadas. Então, assim, foi algo que... Foi coisa de Deus, porque... Assim, eu fiquei tão impotente, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu sou de Campinas, estou tão distante. Se eu for para lá, eu não vou conseguir resolver o problema. Eu falei, eu preciso... Não tenho emenda para destinar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por isso que eu falo, o meu pai sempre me ensinou, Deus escreve certo por linhas certas. Nós que, às vezes, entortamos as linhas. Então, foi através da amizade de uma pessoa tão abençoada como o padre Eduardo, que nós conseguimos aí. E tenho certeza que as pessoas estão fazendo bom uso, os secretários de saúde de todos esses municípios, os prefeitos, foram parceiros no sentido de desburocratizar para receber a doação. Porque a doação também é um saco, né? Porque essa questão do poder público, tudo é tribunal de contas, tudo é ministério público. Tem a forma correta de receber. Tem a forma correta, mas, às vezes, trava. Às vezes, trava. E, assim, às vezes, a gente... Para que a coisa aconteça rápido. Mas, assim, os prefeitos foram sensacionais. E, assim, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque conseguiram, junto com o governador, fazer uma administração de uma crise jamais vista na história do Brasil. Então, para a gente, foi gratificante. Poder ajudar as pessoas... Eu sempre digo o seguinte. É mais gratificante para a gente que se doa do que para as pessoas que recebem. Então, para mim, foi um momento especial e um momento único no nosso mandato aqui. Bom, aproveitando, o senhor falou sobre o governador. O senhor esteve também ao lado dele no segundo turno da campanha. Qual é a expectativa dessa relação nesses próximos quatro anos com o governador? Não só estive junto, mas como fiz campanha, viu, Nelly? Porque, assim, eu acho que São Paulo merecia. São Paulo merecia. Nós tínhamos duas candidaturas colocadas no segundo turno. No primeiro turno, apoiei o Rodrigo Garcia, uma pessoa que também eu tenho uma grande estima, além de governador, é um grande amigo. Uma pessoa que fez uma baita gestão no estado de São Paulo. Foi a melhor gestão da história do estado de São Paulo. Se nós temos hoje 21 bilhões de reais de investimento esse ano aqui, exatamente porque o Rodrigo Garcia fez um bom mandato. Então, no segundo turno, foi colocado duas candidaturas. Uma do PT, através do Haddad, e outra do Tarcísio. O Tarcísio, embora nenhum dos dois nunca assumiram o cargo de eletivos, mas o Tarcísio tem uma experiência muito grande, técnica. Às vezes, a parte técnica é tão importante quanto a parte política. E a parte política, que eu achava que era o grande defeito do Tarcísio, ele está tirando de letra. Ele está dando aula para a gente que construímos um mandato. Então, eu acho que juntou a parte técnica com a parte política. E a expectativa é que nós tenhamos um governo de estado melhor. Essa alternância de poder eu também acho importante. embora nós apoiamos o Rodrigo Garcia, ele foi candidato pelo PSDB, mas não era PSDB, ele mudou recentemente. E, Nani, essa oxigenação no estado vai ser muito importante. Essa mudança, essa alternância. Porque foram 28 anos de PSDB no estado de São Paulo. E nada contra o partido. Não quero falar mal do partido. Mas a permanência no poder, quase 30 anos no poder, é uma coisa que acaba se acomodando. As pessoas se acomodam. Então, nós precisamos oxigenar. E é isso que eu sempre falo. Juntar a experiência das pessoas mais experientes da parte política, mas juntar a vontade dos mais novos. E essa liga, e quem sai ganhando com tudo isso é a população. Então,